Última chamada para o Autismo Conferência Brasil, para o nosso encontro de terapeutas e pais que querem aprender ali na prática, ao vivo, como estimular melhor as últimas técnicas mais recentes e novidades para as crianças com autismo. Falta exatamente um mês para a nossa conferência acontecer. Vai ser no Hotel Maxo de Plaza e agora já está no terceiro lote, faltam pouquíssimas vagas mesmo e nós vamos encerrar provavelmente ainda essa semana. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo um link com o vídeo que mostra um pouco das últimas conferências que nós tivemos e também deixar o link para o nosso site, onde você pode fazer a inscrição. Te vejo então lá pessoalmente, dias 23 e 24 de novembro, nós estaremos juntos pessoalmente para tirar foto, para discutir, para conversar sobre as últimas atualizações e pensarmos juntos nas melhores estratégias que existem para desenvolver as crianças com autismo e com atrasos no desenvolvimento. Um beijão pessoal, tchau, tchau. 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 Tchau.